olá pessoal tudo bem eu sou a mauri do canal do licor e hoje vou apresentar licor de amendoim delicioso cremoso rápido e fácil de fazer e com fama de ser afrodisíaco vamos saber quais são os ingredientes mas antes quero pedir que você deixe seu like e se inscreva também quero agradecer os 2 milhões e 200 mil inscritos que seguem o canal do licor muito obrigado e que Deus abençoe a todos para fazer o licor de amendoim eu vou usar 250 gramas de creme de amendoim também conhecido como manteiga de amendoim este creme é feito com 100% de amendoim além de ser fácil de fazer com ele fica muito mais gostoso mas você poderá usar também 250 gramas de amendoim bem torrado sem casca e sem sal também vou usar uma lata de 350 ml de soda limonada que vai diminuir o teor alcoólico do licor e também atua na validade ou no tempo de conservação se você não encontrar a soda limonada use refrigerante de limão também vamos usar uma caixa ou uma lata de leite condensado o último ingrediente é 500 ml de bebida alcoólica este licor eu vou fazer usando a vodka mas você poderá usar outras bebidas tradicionais como ron também podemos fazer com gin ou ainda com a boa e velha cachaça também conhecida por água ardente para fazer o licor de amendoim é rápido e fácil no liquidificador eu vou colocar primeiro a lata de 350 ml de soda limonada ou refrigerante sabor limão agora para dar cremosidade uma lata de leite condensado em seguida o ingrediente principal 250 gramas de creme de amendoim esta embalagem tem 500 gramas eu vou usar apenas metade lembrando que você pode fazer com 250 gramas de amendoim torrado sem sal por último a bebida alcoólica eu vou usar 500 ml de vodka e vamos por no liquidificador se você prefere maior ou menor teor alcoólico use a bebida alcoólica ao seu gosto agora eu vou misturar por 3 minutos no liquidificador para que fique bem cremoso e está pronto o licor de amendoim delicioso cremoso afrodisíaco uma doce de tentação rápido e fácil de fazer eu já tinha este licor em meu canal com muito sucesso mas o vídeo era antigo e hoje estou trazendo com melhor qualidade de imagem armazene o seu licor sempre em garrafas de vidro qualquer dia eu prometo mostrar para vocês todas as minhas garrafas muito bem a validade deste licor de amendoim é de 30 dias fora de refrigeração e até seis meses na geladeira agite sempre antes de beber e aprecie com moderação quero ainda mandar um grande abraço para você que faz licores para vender e desejar boa sorte e sucesso eu espero que você tenha gostado peço que deixe seu like comente compartilhe com seus amigos e inscreva-se no no canal do licor muito obrigado amigos e amigas que deus os abençoe